Essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o estatuto da advocacia que é regido por uma lei federal e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Já deixa aquele likezão que ajuda bastante no enganjamento do vídeo, se você ainda não for inscrito e curte os nossos cortezinhos aqui, se inscreva em nosso canal, acione também o sino das notificações, ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Vamos lá ver mais um vídeo, não é focado no Elon Musk. Calma, porque a semana né pessoal, duas semanas já falando dessa tretinha aí, eu já estou ficando enjoado, já estou achando que o Musk está pagando de Marcos Duval, né? Falando que tem um pendrive, que tem um pendrive, que tem um pendrive. No final das contas, Marcos Duval sumiu, ninguém viu esse tal desse pendrive. Eu acredito que deve ter havido alguma ligação, alguma ameaça aí por trás disso, né? Mas, o fato é que ninguém viu esse tal pendrive. Vamos acompanhar esse vídeo. E no Supremo, o ministro Luiz Fux determinou a abertura de uma investigação contra o deputado Nicolás Ferreira, por ele ter chamado Lula de ladrão durante um evento na ONU em novembro do ano passado. Fux atendeu a uma solicitação do Ministério da Justiça e deu 60 dias para a Polícia Federal apurar se houve crime de injúria. Nas redes sociais, o deputado Nicolás Ferreira reagiu à decisão do ministro Luiz Fux. Logo após eu pedir informações sobre as denúncias do Elon Musk, o STF abriu um inquérito para investigar por que eu chamei o Lula de ladrão. A simples investigação de um fato como esse já demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil, incluindo o deputado mais votado do país que possui imunidade defendida pela Constituição. Imagine como vai ser com um simples cidadão brasileiro que não pode chamar um político condenado em três instâncias de ladrão e envolvido até o pescoço em caso de corrupção. Hoje sou eu. Amanhã é você. Pois é, consta. O deputado Nicolás Ferreira chama atenção para o momento em que esse inquérito contra ele é aberto pelo ministro Luiz Fux, logo depois dele se manifestar sobre o caso Elon Musk. É, e é óbvio que a gente está fora do campo do direito faz muito tempo, como o próprio doutor Sebastião Coelhos planou aqui. Isso é política, né? É uma tentativa de intimidade, calar. Agora, já que está aberta a caça a todos que acusam aquele que roubou o país de ser ladrão, eu tenho alguns nomes para sugerir para o ministro Fux, para o STF, até porque o ministro Alexandre de Moraes criou aquela coisa do flagrante perpétuo. Por exemplo, Alexandre de Moraes falando da quadrilha do PT e a corrupção toda que eles lideraram no governo, nós temos os vídeos. O próprio Gilmar Mendes, que falou da cleptocracia que foi criada pela turma do PT, liderada pelo Lula. Temos vários nomes, o Barroso também denunciou a corrupção petista. Muita gente, Reinaldo Azevedo, nossa, tem o livro País dos Petralhas 1 e 2, e ele falou de 242 bilhões de reais de desvio só na saúde da turma do PT. Isso é coisa de ladrão, né? Então, eu acho que botar só o Nicolas Ferreira pega muito mal. Chama a atenção da bandeira, mostra que é uma coisa política. Se incluir essa turma toda e muito mais, aí tudo bem. Augusto. Olha, o Nicolas disse que vai chegar também a nossa hora, na hora de todos. Pode botar, pode me botar aí nessa fila. O Lula é ladrão. O Lula é ladrão. O deputado tem razão. Então, além dessa turma toda aí, dos juízes que votaram pela prisão do Lula e tal, pode me incluir. Ladrão. E o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, deve apresentar na semana que vem uma proposta de emenda à Constituição no Congresso para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais, especialmente no STF. A OAB afirma que uma lei garante sustentação oral em agravos. Já o ministro Alexandre de Moraes afirma que o regimento da corte não permite essa prática. Para Beto Simonetti, é necessário recorrer ao Congresso, uma vez que não há consenso. O diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito. Em relação à salvaguarda do direito da advocacia fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros, é que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o estatuto da advocacia que é regido por uma lei federal. E é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Bem que a gente poderia acompanhar mais manifestações desse tipo, né, Pioto? Em vários casos. Esse é o preço da omissão lá no passado. Agora bateu um desespero. Porque o ministro Alexandre entendeu, acho que reproduzimos o vídeo de outro dia, do bate-boca dele, né, com o advogado, em que o advogado sustentava o óbvio que uma lei se sobrepõe a uma regra de regimento interno. Regimento interno não tem lei. Regimento interno tem regra. Regra interna. Uma regra interna de qualquer instituição não pode valer mais do que uma lei federal que concede ao advogado o direito à sustentação oral. Agora vem o doutor Simonetti aí, que preside a OAB Nacional, dizer que vai recorrer ao Congresso para abrir a possibilidade de discussão de uma emenda constitucional. Se para cada arbitrariedade não combatida que vem do Supremo Tribunal Federal, que a OAB se omitiu em várias delas, inclusive na defesa mínima que deveria fazer do direito do advogado de advogar em toda a sua extensão prevista na lei, for fazer uma emenda constitucional, os 250 e poucos artigos da Constituição vão dobrar. Esse é o ponto. Agora, por que nós chegamos a esse ponto, doutor Simonetti? Vamos lá, vamos fazer um exame de consciência aqui no Brasil. Por que chegamos a esse ponto? O quanto que as instituições que deveriam zelar e combater o arbítrio, a irregularidade, a ilegalidade de um Supremo que extrapolou na sua atuação e que essas instituições como a OAB se omitiram, o que é o preço hoje? Esse é o preço desse discurso. Assim, é difícil imaginar que alguém ali acredite no que está sendo falado. É uma tentativa de que, ah, já que chegou nesse ponto, então vamos recorrer a uma emenda constitucional. Não precisa de emenda constitucional. É líquido e certo que uma lei se sobreponha a um regramento interno, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que não pode reescrever uma lei. Mas isso sempre foi assim. Por que está sendo diferente agora? Então é o diferente que precisa ser corrigido. Não o que prevaleceu até outro dia, mas isso é tão básico. Só para referendar o que diz o Pinto, é a primeira vez que eu ouço a voz do presidente da OAB. Eu ouvia de todos. Essa é a primeira vez. E que é gravíssimo num país em que nós estamos questionando. Exatamente. Deveria estar falando todo dia. A pegar pelo histórico da OAB, essa voz deveria ser ouvida com frequência. É isso aí. Deveríamos ter ouvido com mais frequência. Augusto, boa observação. Essa voz deveria coar diariamente na vida cotidiana do Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta quinta-feira que Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, é, abre aspas, incompetente. Fecha aspas. A declaração foi feita durante um evento da Frente Parlamentar da Agropecuária em Londrina, no Paraná. Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. E aí, Consta, o clima esquentou. Arthur Lira admitiu que Alexandre Padilha ia ser o desafeto pessoal, ainda o chamou de incompetente em rede nacional. E de mentiroso. Diz que o PT espalha mentiras, fake news, para a imprensa. Acho que a gente pode acionar o ministro Alexandre de Moraes logo, para incluir o Padilha e companhia, então, nos inquéritos infindáveis de fake news. Agora, quem é que pode estar surpreso com uma coisa dessa? Não que o Lira seja realmente o ícone da confiança na República Brasileira, mas ele está denunciando o PT, o governo do PT, de mentir e ser incompetente. Mas quem é que pode ficar surpreso? Agora, só falta economistas tucanos de mercado, como Armínio Fraga, dizerem que estão preocupados com os rumos da economia. Não acredito numa coisa dessas. Fizeram o L tão convictos de que estavam salvando a democracia. Eles não sabiam o que era o PT, o que eles fizeram em todos os verões passados. Ou estamos diante de um grau de alienação muito grave ou de pessoas sonsas e dissimuladas. Bom, e Lula anunciou em tom de brincadeira que vai batizar com seu próprio nome um corte de picanha que será exportada da fábrica da JBS em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a China. A fala ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto. Vou comentar o companheiro Carlos Sávaro, que é o maior vendedor de carne que esse país já teve. Ele conseguiu, em apenas um ano e quatro meses, abrir 104 novos mercados internacionais para o Brasil. E, pasmem, sexta-feira eu vou a Campo Grande inaugurar um dos frigoríficos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então, a primeira carne que o Shurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar, vou colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando... O que pensar de uma seita que aplaude uma declaração dessas? Ele prometeu distribuir picanha entre todos os brasileiros. Está esculhambando a plateia, dizendo que eles não vão ter nada e eu vou ser nome de picanha. Aí eles aplaudem. Então, eles se merecem, né? Bom, agora é 19 horas. Ameaça, apologia, golpe de Estado e disseminação de fake news. Depois da conversa por meio do Space, Elon Musk publicou no X que a plataforma recebeu um questionamento da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre, abre aspas, as ações tomadas no Brasil que violavam a lei brasileira. Fecha aspas. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Começamos a nossa rodada de comentários aqui com vocês. Seja bem-vindo. Nós seguimos aí acompanhando dos desdobramentos do caso dos arquivos do Twitter. Ontem, então, ocorreu uma transmissão na plataforma Spaces da rede social X. Elon Musk participou. A Ana Paula Henkel também estava presente aí nessa transmissão. E tudo indica, né? Consta que Elon Musk não vai parar, não vai retroceder. E aí, quero te ouvir qual é o balanço que você faz dessa história que vem escalando aí desde o último sábado quando começaram esses embates entre o empresário Elon Musk e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Está só começando, Paula. Boa noite, boa noite, Pioto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mestre Augusto. E, acima de tudo, boa noite a toda a nossa qualificada audiência. Eu estava nesse evento no Spaces e falei um pouco antes. Inclusive, tem um corte meu que está viralizando bastante em que eu explico a minha situação. Todos ficaram incrédulos, né? Do nada, por conta de tweets, eu estou sem conta bancária, sem passaporte e sob censura. Então, é apenas mais um caso. O que o Elon Musk está fazendo não é nenhuma crítica, né? Ao Supremo ou à Justiça brasileira. É uma denúncia. Uma denúncia gravíssima. E é óbvio que não é bravata, como diz o presidente do STF, que agora está na turma do Deixa Disso. É a prova de que eles sentiram um golpe. Não, assunto encerrado. Como assim assunto encerrado? O colega acabou de incluir o próprio Elon Musk no inquérito. Então, não está nada encerrado e tampouco está para o Elon Musk. Que, aliás, em sua página, com 180 milhões de seguidores no próprio X, ele deixou fixada a seguinte mensagem. A severidade da censura e o grau em que as próprias leis do Brasil estão sendo violadas em detrimento do seu próprio povo é o pior de qualquer país do mundo onde a plataforma X opera. Ele comprou a briga, entrou alguém de peso, denunciando aquilo que nós, aqui na Oeste, estamos denunciando faz muito tempo, mas que a velha imprensa finge que nós é que somos os malucos. Aliás, eu queria chamar a atenção para isso, Paula. Toda a postura da velha imprensa em relação à bomba que o Elon Musk soltou é a estratégia antiga de atirar no mensageiro. Estão falando até da infância ou do Elon Musk como pai abusivo. Estão indo em tudo que é lugar. Só não rebatem o mérito da questão. O que ele trouxe à tona é ilegal, é censura ou está de acordo com as leis brasileiras? Se o Alexandre de Moraes fez esse tipo de pressão, exerceu esse tipo de pressão em cima de uma empresa para perseguir clientes da plataforma sem mandado, sem decisão judicial, isso está de acordo com a lei brasileira ou não? Parece que os jornalistas da velha imprensa não ligam mais. Eles estão apoiando abertamente a censura porque eles acham que a direita, que eles chamam de extrema-direita, não tem o direito de existir, não tem o direito de falar. E o que está vindo à tona é que os influenciadores deles estavam lá em cima do Twitter exercendo a sua influência numa rede que vai desde o TSE até o STF. Não vamos esquecer que o mesmo Barroso convidou o Felipe Neto para um debate sobre o assunto de fake news. Então era ele que estava lá em cima do Twitter exigindo cabeças. Então o que nós estamos vendo é muito grave. Agora está só no começo. É a minha análise. Por quê? Porque o Elon Musk não entra para brincar ou para perder. É até engraçado a Globo chamar ele de menino mimado. Ele só criou foguete que dá marcha ré além da empresa de carro elétrico mais bem sucedida do mundo. Tirando isso, realmente, deve ser um menino mimado. E como ele mesmo revelou nesse Space, o Congresso americano está de olho. A coisa vai começar a esquentar mais e mais. E pela própria linguagem corporal do ministro Alexandre num vídeo de ontem, é óbvio que ele está nervoso, é óbvio que eles sentiram. E na minha opinião, não é para menos, não. Eles achavam que estavam em um ambiente controlado, que era só intimidar jornalista, perseguir parlamentar, que ia ficar por isso mesmo. Mas o mundo agora está de olho, porque a repercussão é bizarra. Mais de 320 milhões de visualizações, os tweets do Elon Musk, 4.500 reportagens escritas em inglês sobre o assunto, atores famosos, até o Gladiador entrou em cena agora para falar do Brasil. Todo mundo está ciente do que está acontecendo em nosso país. O que está acontecendo em nosso país, nós aqui sabemos. E a nossa audiência também. houve sim um golpe, não foi tentativa não. Mas quem deu o golpe está no poder. Adalberto Pioto, muito boa noite, quero te ouvir também. Acompanhamos um trecho aí da fala do empresário Elon Musk que participou dessa transmissão no Space, que é uma plataforma dentro da rede social X. Alguns parlamentares também participaram, Nicolas Ferreira, o deputado, Alando Santos, o consta também, Ana Paula Henkel. e Elon Musk criticando então mais uma vez os abusos do poder judiciário aí, disse aspas aí para o Elon Musk, nunca vi nada dessa magnitude, fecho aspas aí para o empresário. Quero te ouvir, boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Constantino, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Uma outra frase importante do Elon Musk que a gente reproduziu aí, ele diz o seguinte, a lei está violando a lei no Brasil, o que é simplesmente a abolição, aí sim, violenta, neste caso, porque a democracia prevê justamente a estabilidade de um país, a abolição violenta do direito no país. Eu estou usando violenta, você sabe por quê? Porque essa expressão foi usada em relação às pessoas lá na manifestação do dia 8 de janeiro. Mas tem uma outra coisa, quando a gente vê toda a sucessão de notícias ou correlatas obviamente a tudo que esse Twitter Files está revelando e que também está revelando o próprio dono da plataforma, o absurdo estava no comando da democracia brasileira. Daí você vê hoje pessoas completamente não afeitas à democracia que lá atrás diziam que estavam defendendo a democracia. Aí tem o absurdo, por exemplo, do ministro, o ministro Barroso ter convidado esse youtuber, o Felipe Neto, para participar de um seminário, se não me engano, alguma coisa se encontra o ódio nas redes ou fake news como lembrou aqui o Constantino. Agora você vê a revelação de que ele usava de uma interferência, um poder que ele tinha lá dentro do ex-Twitter, porque não era o Twitter do Elon Musk, que era o Twitter da outra administração, para justamente perseguir pessoas que pensavam de forma contrária a ele. A liberdade de expressão é um valor tão principiológico, ou seja, é um princípio tão forte que ela protege justamente o direito de pessoas que pensam de forma completamente diferente e coexistirem. Esta é a lógica da liberdade de expressão. E esse é o princípio democrático que prevaleceu no Brasil, podemos dizer até mais ou menos 2019, quando começou a haver essa interferência, sobretudo... É, pessoal, o bicho está pegando, hein? O bicho está pegando, vamos ver até onde vai essa história do Elon Musk, o AB começando a querer reagir agora, eu acho que agora seria o momento de todo mundo ir junto, todo mundo ir junto para cima, porque dá para sentir o desespero deles. Eles estão desesperados, estão recuando, estão em silêncio, um certo silêncio nesse momento, né? Enquanto a imprensa militante tenta defender, tenta falar um monte de coisa. Quando a imprensa militante começa a bater, gente, pode ter certeza que eles estão com medo. Eles bateram por quatro anos no ex-presidente Bolsonaro por medo, estavam com muito medo do homem continuar, mas conseguiram, né? Porque não se ganha, se toma, conseguiram tirar o homem do poder, tiraram ele, né? Como ele mesmo diz. Nananã não se ganha, nananã se toma, né? E teve aquela reviravolta toda ali, de pedir no negócio da fonte, e o povo não quis dar, complicada essa situação aí, mas vamos ver até onde vai essa queda de braço entre o ministro e o Elon Musk. Obviamente, eu acredito que o empresário tem muito mais força, né? Porque ele não tem tanto a perder como o ministro aqui no Brasil. Esse tem, porque se ele fecha a plataforma, ele vai dar arma ao inimigo. Se ele não fecha, ele vai dar arma ao inimigo. Então, de todo jeito, de toda forma, ele vai perder alguma coisa. De toda forma, alguma coisa vai ser perdido, né? O povo brasileiro já está perdendo, vai perder também, mas o povo brasileiro já está perdendo. Já está na lama, já está no aguaceiro aí. Então, vai para se molhar, né? O povo brasileiro vai para tentar se molhar mesmo, vai esperar aí para ver o que vai acontecer, o que vai dar tudo isso. E a gente mesmo não tem, né? Está daquele jeito lá, vamos ver. Já estamos aqui, vamos para cima. Vamos para cima, né? Lula, perdeu mais um aí, né? Congresso, dá como certo a derrubada do veto de Lula às saídinhas. Caramba, ô gente, dá para entender? Dá para entender um negócio desse? Por que o cara quer liberar essa tal saídinha? Não consigo entender, sinceramente. Sinceramente, cara. Por que? Ô. Cabelo aqui, ô. Por que esse amor pela bandidagem? a gente sabe por que, né? Pergunta boba, né, gente? A gente sabe por que esse amor todo a bandidagem, né? Não precisa nem perguntar por que. É porque tem diálogos cabulosos, né? Os caras têm diálogos cabulosos. E aí, e aí, barbudinho, você vai deixar nós na mão? E aí, esse negócio aí da saídinha aí vai ferrar com nós, hein? Vai deixar nós na mão mesmo, hein, barbudinho? Qual que é o negócio aí? Qual que é a fiatra? A fiatra, o negócio é que tem que acabar também com essa tal visita aí, né? Porque aí é bom demais. Os caras estão lá comendo, bebendo, ainda conseguem ganhar uma visitinha, né? Aí, aí é bom demais, aí tá, os caras estão no... Não podem nem falar que estão presos. Vamos ver aqui mais algumas notícias. senador petista quer barrar projeto que permite vigilantes em áreas... Ah, não. Ah, não. Ó, olha o senador. Senador o quê? Petista. Ele quer barrar que o vigilante tenha em áreas rurais terem fuzis. Cara, vai lá ele, então, manda ele mandar a família dele lá. Você vigia nessas áreas, mandar um, sei lá, um filho dele, ou parente dele lá. E daí? Não pode assustar aos bandidos porque uma dessas aí onde ela pega ela assusta. Assusta tanto, ela dá um susto tão grande que o cara nunca mais levanta do susto, né? Então, tem que ter. Tem que ter esse aqui porque na hora que o bandido tomar um susto desse aqui nunca mais ele levanta, nunca mais ele vai dar prejuízo pra alguém, né? Então, ele vai tomar um susto muito grande e nunca mais ele vai conseguir roubar de novo. Lira solta o verbo e diz que ministro de Lula é incompetente. Nunes Marques autoriza investigação de Luciano justiça eleitoral multa multa bolos por pesquisa não, 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 não. Isso aqui a gente já sabe que isso aqui rolou e rolou as pampas aí, né? Agora, vem pagar de, de, ah, papinho furado, rapaz, papinho furado, isso aqui rolou aí a torta e a direita aí esses tempos atrás aí. Deputados, vem erro grave de Lira em votação sobre prisão de Chiquinho Brazão. Pessoal, vou ficando por aqui e não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito dá essa força, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!